mês de maio, mês das mães e também mês das noivas e é claro que na loja meu dicas modas temos muitas opções para você presentear a pessoa mais especial da sua vida não perde tempo e vem correndo garantir o seu presente lembrando que durante todo o mês de maio, aqui na loja meu dicas modas vocês irão encontrar uma enorme variedade em roupas brancas, conjuntos, vestidos tudo para presentear quem você ama de verdade então não perde tempo andando à toa e vem para meu dicas com sua vasta experiência e dedicação à medicina o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para sua saúde gástrica atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo ele realiza consultas e exames fundamentais como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD 88 99869 6619 ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número 2414 no centro Deicó, Ceará e tenham a experiência única em cuidados médicos doutor Fábio Nobre Peixada do Zeca em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina eu falei Peixada do Zeca estamos localizado na rua Ilídio Sampaio número 47 na entrada de Lima Campos então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca qualidade e tradição tem nome Peixada do Zeca Olá pessoal vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icó então venha com a gente conhecer nós temos artigos de viagens malas, bolsas, carteiras de diversas marcas essa seção todinha é de artigos de viagem e também escolar nós também estamos trabalhando com a marca Melissa que é uma das marcas muito importantes que a mulherada simplesmente ama muitas novidades nessa seção a gente organizou ela para a seção feminina aqui a gente tem rasteira tem salto tem mocassin tem escarpã produtos lindíssimos então venham conhecer a nossa seção feminina você que ainda não conhece a nossa loja ela fica aqui na Francisco Maciel na cidade do Icó venha nos prestigiar nossa equipe está esperando aguardando você temos muitos produtos bacanas preço excelente venha para a Duda Center Calçados aqui na Solpeças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel temos para vocês o melhor atendimento e claro o melhor preço da cidade lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio Centro número 114 próximo à ponte do Rio Salgado Olá muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Princesa do Vale programa Playcast BT boa noite boa noite boa noite pessoal que estão nos ouvindo aí assistindo aí os internautas lembrar de vamos compartilhar e curtir para estender esse programa que só fala de beat tennis para o mundo vamos lá e aí como é que está como é que foi aí a competição foi bacana inclusive nós estamos aqui com uns entrevistados aqui dos convidados aqui lá do SED o Marcos que foi o que fez esse evento bacana é um evento bom interno e convidados foi bacana a gente teve esse prestígio de ser convidado para jogar lá que é um evento que é só do interno da arena mas foi bacana inclusive estamos aqui com esses convidados aqui hoje os atletas que foram campeões de lá estão aqui né hoje e o proprietário da arena disse que tiraram vocês lá rapaz foi 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 complicado a galera deu tom lá e na final infelizmente eu não levei essa final porque eles jogaram demais mas foi bom mas foi bom é isso aí queria dar boa noite aí a vocês né muito boa noite seja bem vinda ao programa aqui Playcast BT né onde a gente fala tudo sobre o beat tênis e eu queria iniciar aqui perguntando a vocês é vocês se apresentarem aí pro pessoal que não conhecem quem são vocês assim fala um resumo da história de vocês bora começando aqui boa noite boa noite boa noite Alex William que a vontade agradecer aqui ao espaço aberto aqui na televisão agradecer também aqui a presença que veio me acompanhando aqui tanto o Rodrigo quanto o João Batista e dizer que é uma satisfação tá aqui no programa o Cedro em peso tá escutando pode ter certeza tá aqui acompanhando esse programa bacana um alô pra galera do Cedro aí viu pessoal e primeiramente William antes de falar aqui desse da apresentação é realmente essa mensagem aqui de gratidão né a vocês aí por esse espaço e tudo e lá no Cedro eu sou funcionário público né tenho um cargo lá secretário de infraestrutura e nessas minhas vindas e vindas a Fortaleza sempre me chamou atenção o Beach Tênis e eu resolvi né comprar um espaço uns três anos atrás não foi de agora já vinha maturando esse sonho aí e o ano passado finalzinho do ano passado dia 6 de outubro eu inaugurei a primeira arena de Beach Tênis do Cedro e a pioneira da cidade um esporte novo ninguém na cidade tinha contato muitas pessoas me chamavam rapaz tá ficando é doido colocar um negócio assim quem é que vai correr atrás de uma bolinha dessa quando você comprou esse terreno você já comprou ele mas pensando já no esporte há três anos atrás ou não comprou só por investimento eu comprei pensando no esporte pensando no esporte mas assim era um sonho calado né que eu tinha vim aqui no ICO várias vezes fui na Arena Prime na Arena Bio fui no Iguatu rodei a região aqui pra poder entender como era o funcionamento de uma arena entender um pouco do esporte e foi um desafio lá a gente tava no chão da drenagem dá pra colocar é isso aí a Arena e o rapaz tu tá ficando é doido tanto é que eu bota uma quadra só site aí mas eu acreditei no potencial do esporte e realmente eu não tenho eu não não me arrependo né de forma alguma plantei uma semente na cidade e a gente já tá começando a colher alguns frutos com os nossos atletas a nossa Arena lá tudo muito novo pra gente né tudo muito novo mas a gente sempre procura dar o melhor procura sempre resolver as demandas que surgem do esporte procura sempre propagar o que é o esporte na região chamar principalmente o que aconteceu agora William você foi lá nos conhecer e a gente fica muito feliz em receber toda a região do Icó do Iguatú Vaz Alegre Lavras e a gente é isso acho que o esporte é esse momento de relacionamento e essa interação e a gente tá proporcionando cada vez mais isso lá no Cedro e colocando na cabeça dos atletas e dos praticantes do Beach Tennis lá na cidade que é importante além da gente receber também participar de eventos nas outras cidades porque eu vi muita a questão da irmandade do Beach Tennis é um povo muito unido que sempre dá mão sempre um ajuda o outro então essa lição do Beach Tennis aí é muito importante também que bom são quantas são quantas quantas quadras foram lá no seu complexo o Beach Tennis lá no Cedro a gente começou com duas quadras eu já tô com um projeto de expansão pra mais quatro temos duas duas quadras e estamos com um projeto agora com mais quatro pra mais quatro antes de apresentar o Minaldo antes que ele se apresente eu queria pedir pra produção colocar aqui um vídeo que foi dos campeões lá desse torneio show olha aí você viu aí galera teve categorias aqui que a galera de qual também chegou nas finais foi bom e foi bom foi bom demais antes de falar com os meninos vamos falar do nosso apoio vamos falar dos apoios vamos falar aqui a gente trabalha em nome de Iconistore tudo em roupas e acessórios esportivas trabalhamos também em nome de Vó Lila Gastro Bar nosso amigo Alisson nosso amigo Alisson um abraço aí e lá o Willian agora além de ser o melhor restaurante da cidade ainda conta com espaço é isso aí você pode ir lá jantar almoçar com sua família e deixar seus filhos em total segurança a gente deixa a criança à vontade né exatamente fica aí nas mãos da gerente Maria Clara isso aí tá em boas mãos a gente trabalha no nome da academia bem-estar do nosso amigo Jairo a academia dos atletas inclusive a academia onde a é para a turma ele não vai não mas para o Top Burger perguntar ele mas eu tô passando em frente todo dia que é o caminho de casa então trabalhamos em Top Burger nossa amiga Brisa e Galega o melhor sanduíche caseiro e agora feito na brasa é isso aí estamos com também com o apoio das arenas da cidade vizinha Aloha Beach Tennis lá de São Miguel da nossa amiga Luana também com a Arena 88 da nossa amiga Beatriz de Itairani lá de Jaguari estamos também com o apoio da Arena Euro Beast de Oroz Fazenda Pilar do nosso amigo Vitor Costa que é um atleta que tá aí focado no beat de tênis fiquei sabendo hoje também que fechamos uma parceria também com a Arena Sansa de Cedo fiquei sabendo hoje que bacana é isso aí que bom pois aí pessoal vamos lá vamos conversar com essa galera esse galera jovem que foi o campeão desse torneio se apresenta aí pessoal fica à vontade primeiramente boa noite gostaria de agradecer o convite do William Alisson é um prazer estar aqui com tão pouco tempo de beat tênis na nossa cidade já estamos tendo a oportunidade de ter esse evento aqui com vocês essa interação e eu sou funcionário também da Zenir lá do Cedro comecei a jogar beat tênis junto com a Arena até então o contato lá do Cedro com esse esporte era muito pouco aí Marquinhos veio com essa loucura né Marquinhos é isso aí aí jogou a ideia e a gente acatou a gente começou a brincar inicialmente aí um pouco tempo depois Gessé também nosso professor aí Gessé abração pra Gessé começou a dar as aulas lá e a gente vai querendo ou não quem gosta vai pra brincar quem tem uma uma sedzinha de vitória vai pra pra treinar a gente começou as aulas e veio dando resultado veio dando resultado a gente começou a jogar bem graças a Deus encaixamos no esporte com muita dedicação muito treino e hoje estamos aí que bom estamos jogando estamos competindo às vezes encaixa às vezes não encaixa lá no Cedro deve trabalhar nós suamos a camisa mas como eu estava dizendo até a João João é meter as caras focar treinar começar a realmente entender o jogo que como é um um jogo novo pra gente a gente querendo ou não tem que entender tem que estudar o jogo como é um esporte que como o Marcos acabou de falar que é novo na cidade então não deixa de ser atletas novos a gente querendo ou não se desafia que está se engajando ainda num esporte novo e assim e a tendência é essa é fazer como você falou é desafios o Marcos teve desafios de implantar uma arena e os atletas também vão entrando nesse desafio de competição desafio também de só pegar o cardio só pro lazer e aí cada um vai na sua pegada evoluindo do seu jeito e aí João boa noite Alisson boa noite boa noite boa noite a todos que estão assistindo aí dizer que é enorme satisfação estar aqui presente hoje essa noite nasci e me criei no Cedro certo cidade que tem um carinho enorme não troco por nada tenho 23 anos sou um futuro farmacêutico esse ano vim me formar graças a Deus final do ano estou formado aí dizer também que parabenizar o Marcos Pitombeira aqui pela iniciativa que tem na nossa cidade de abrir a arena eu só via boatos beat tênis era uma febre em todo canto e o Cedro nunca chegava aí chegou a nossa vez a gente foi lá eu mesmo fui para a curiosidade na arena fui lá fiquei apaixonado pelo esporte hoje é um vício é um esporte que apaixona hoje é um vício se eu não jogar ali você já fica meio agoniada do juízo e é isso aí e é isso aí que bom show vamos lá e aí pessoal assim vocês a gente já sabe pelo esse primeiro contato que vocês entraram né junto com a arena e tudo mas assim na questão do esporte o que mais vocês lhe motivou a entrar era aquela questão mais de saúde mais de só de curiosidade na verdade eu sou um cara que eu sou muito puxado para o esporte foi um convite de alguém uma das perguntas que eu ia fazer para você você já vem de algum esporte de outro esporte pratica outro esporte na verdade de vários eu sou um cara que eu sempre tive acesso com esporte eu já joguei vôlei eu já joguei futsal sou goleiro de campo pego lá no time na Vaz Feia fui goleiro de futsal jogava pingue-pongue cheguei a jogar tênis também não muitas vezes mas um curioso do esporte a gente sempre teve contato com esporte joguei basquete apesar da altura mas já engajei também eu sempre fui a favor de conhecer eu gostava de conhecer esporte veio o beat tênis estou deixando metade do meu salário lá mas mas é assim é um esporte que nem o João disse que é viciante cara você e eu gostei a gente aderiu lá em casa minha mulher ela também não praticava esporte e depois que começou o beat tênis lá no sede a gente começou a a ir junto eu estava a praticar junto e hoje estamos aí a gente não escuta o torneitório e ela jogamos o interno mas já tinha contato e gostei demais inclusive sua esposa foi que convidou a gente foi convidou a Lidia acho que elas trabalham juntas elas tem uma parceriazinha ela tem uma parceria mandou um convite a sua esposa pode ser por ter feito esse convite para a gente de ir para lá foi bacana demais através dela que a gente chegou lá a gente já tem acesso já foi outras vezes lá fazer um rastro e tudo mas aí esses torneios que são que são fechados e que tem convidados a gente espera o convite para chegar lá mas foi bom eu agradeci esse convite de vocês foi bacana demais é verdade e sobre essa questão aí da implantação do beat tênis lá no cedro eu também não agradeci aqui mas falamos aqui o nome do Jessé que é o professor da arena bastante aluno graças a Deus o pessoal está engajado mas também lá no comecinho teve um um pedaço do ICO que participou dessa implantação que foi com a Stephanie sim a Stephanie a Stephanie foi professora nesse momento de implantação lembro e eu tenho muito a agradecer a ela a parceria dela uma jogadora assim que levou um título lá foi levou um título e a gente não pode deixar em branco essas pessoas que ajudaram a gente lá com certeza essas pessoas que já estão no esporte de certa forma ele incentiva diretamente e indiretamente com certeza uma pessoa como o Stephanie que eu já conheci ela há muito tempo gosta do esporte é apaixonado pelo esporte como eu também e a gente não deixa de ir na arena que a gente participa chegar uma pessoa curiosa ali não está querendo entrar vamos conhecer recebe bem então assim é dessa forma a gente de qualquer forma ajuda teve um fato curioso a gente estava pesquisando sobre a arena eu vim com um amigo meu com o Henrique aqui no ICO rapaz eu não sei nada de beat dance vamos lá na arena maior do ICO era lá na Prime era não é ainda a maior do ICO aí eu cheguei lá tinha um senhor lá e disse opa boa noite meu amigo tudo bom meu nome é Marco sou lá do Cedro queria ver como é que funciona a arena aqui aí ele disse assim não rapaz não sei o que meio assim fechadão e tudo e a gente rapaz aí deu uma desmotivada depois voltei lá e fui muito bem recebido pelo Rafa pelos meninos e tudo mas foi um fato engraçado aí nesse momento de pesquisa também fui lá na lá na Manu né na Bill também isso na Bill me ajudou bastante assim a gente vê realmente no esporte essa questão viu João da irmandade eles quererem que a gente cresça em mundo eu estou investindo lá no Cedro e queria queria não e quero muito que o Cedro também entrando aqui em outro ponto entre nesse circuito dos regionais e tudo a gente sabe que é uma arena pequena por uma cidade de 22 mil habitantes é muito difícil manter uma arena daquela é diferente de uma cidade como ICO que tem aqui beirando 100 mil habitantes 80 62 ou seja tem 3 vezes o tamanho em tempo populacional do Cedro então é difícil e a gente falando com o Rafa e com a turma aí ver se a gente consegue engajar numa proporção menor essas arenas que estão iniciando para ajudar nas cidades menores isso é bom entendeu isso é bom eu vejo muito a acolhida no pessoal do 23 é o que a gente percebe muito aí essa interação esse programa a gente teve essa iniciativa de conhecer os atletas botar os atletas para conversar para falar sobre beat tennis e fazer essa interação entre arenas porque precisa não existe rivalidade entre arenas não existe rivalidade entre atletas existe na quadra naquela que você está disputando e fora é aquela como você falou é aquela essa palavra é irmandade é unir as arenas para que para que faça bons eventos para que as arenas se reúnam consigam encaixar dias de torneio porque todo mundo gosta de jogar torneios mas as vezes tem dia que tem como está aí o esporte está uma evidência grandiosa e assim muita gente que gosta de jogar torneio e as vezes os torneios batem os dias então assim combinar os dias de torneio isso é bom de qualquer forma tem muito atleta então assim já já pode ter vai ter torneio dois torneios em uma cidade só que ainda vai ter todo mundo porque tem muito atleta para entrar no esporte isso é bom eu gostaria também de perguntar a vocês os benefícios que o Beach Tent trouxe para a vida de vocês ah os benefícios são inúmeros né principalmente saúde eu também sempre tem 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 a premiação né a premiação ele ganhou um muito dinheiro aproveitar a fase aproveitar a fase que esporte é a vida né teve uma época da minha vida aí que eu cheguei a pesar quase 100 quilos né e através do esporte da musculação fui lá fui tendo a atividade na vida nova fui perdendo peso estou aqui hoje através do esporte e fora os vínculos que vocês fazem que a gente faz no Beach Tennis né eu fiz vínculo com pessoas aí que jamais pensei que ia ter né o caso é o professor Jesse aí um grande amigo aí que eu vou levar para a vida toda um cara que é essencial na minha evolução no Beach Tennis que também outra amizade que eu fiz que é a Bruna e a Tamires duas amigas aí parceiras que irei levar para a vida toda também isso é bom que o Beach Tennis ele você vai para o esporte através dos amigos e faz amizade lá né se você está esperando se formar agora aí tem outro já em outra função em outra categoria outro um trabalha no um é dentista outro é farmacêutico e assim vai juntando interagindo naquela situação social uma hora essa pessoa que tem essa profissão está ali nos tornei ajudando que eu já vi vários aí de igual para igual sem levar questão de profissão é verdade isso é bom isso é bacana esporte é interação demais eu gosto de dizer que esporte e educação são formadores de cidadãos com certeza isso é bom e vocês se quiserem também falar os benefícios além do bolso é um dos principais só para você ter noção fica à vontade tomando tua palavra já já você completa como você falou na questão das premiações o João a premiação lá do campeão era 200 reais certo pela exposição pela foto que tira pela questão que a cidade inteira está engajada até posso dizer assim já comparando a título de um futebol as pessoas procuram os atletas procuram os atletas com certeza é João vamos lá bora lá Rodrigo eu vou patrocinar vocês aí dá uma ajudazinha de 50 de 100 quando você vai tirar no final do mês rapaz não quer nada verdade aquele famoso boné de ouro né Magno é um dos ajudantes lá do CEDA que ajuda a gente tem outra coisa aqui para mim que eu joguei com eles no final e a gente foi vice-campeão e eles foram campeão e assim a gente se enfrentou a gente se enfrentou nas fases de grupo ganhamos deles eu e o Daniel um abração para o Daniel que joga comigo agora Carlos Daniel e a gente se enfrentou na fase de grupo ganhamos dele na final a gente se encontrou de novo e felizmente eles ganharam e felizmente eu perdi mas assim saí cara com aquela com aquele sentimento só de alegria porque o jogo foi bom foi uma galera que eu estava conhecendo vi o desenvolvimento dele em quadra que eles mudaram o jogo de um game para outro rápido então assim a gente leva essa experiência também quando eu terminei eu vou até quando a gente terminou tudo eu vou até tocar nesse assunto aqui agora que o Marcos fez um discurso lá agradecendo a todo mundo e tudo e presenteou eles também falou que eles agora vou até saber se essa promessa dele está sendo cumprida vamos encostar vamos encostar o homem na parede agora para saber se essa promessa foi cumprida ou seja o Marcos lá disse que a partir daquele momento eles iam passar a ser atletas oficiais da arena olha aí então assim já ganhei tornei já já perdi já várias vezes eles tem que levar isso como ensinamento então assim para mim naquele momento foi melhor eles terem ganhado do que eu porque olha o que foi que eles ganharam ganham ganham incentivo no dono da arena isso aí foi assim com certeza até a galera que está lá do sede se motivou mais a treinar criou uma sinergia naquele momento naquela final ali foi o único jogo que eu assisti que eu estava no corre-corre na organização e foi um jogo emocionante e me chamou a atenção vários momentos naquele jogo primeira determinação dos meninos em correr atrás a gente via que eles estavam super concentrados naquele jogo mas também a gente precisa ressaltar a aula de fair play que o William deu esse cara deu uma aula lá que tipo assim desbancou qualquer conceito negativo que há sobre o beat tênis foi caro honesto verdadeira aula de fair play e isso aí até hoje William a sua forma como você conduziu aquele momento é de exemplo até hoje lá na arena pela sua conduta pela sua postura e os meninos aqui realmente ganharam hoje eles iam vir já apresentar aqui o uniforme oficial posso mandar aqui para passar aqui na tradução pode sim eu vou mandar aqui para você o uniforme oficial da arena só vai vestir os atletas oficiais da arena e eu disse a eles vindo de carro para o licor que eu tinha planos para o beat tênis do sede e um deles era uma dupla masculina uma feminina e uma mista a masculina eu já tenho a feminina e a mista a gente vai analisar vai ver as conquistas para a gente conseguir também abraçar essas outras duas categorias que também merecem então será um time de seis duplas de três duplas de três duplas que vão formar uma ala masculina uma feminina e uma mista então hoje eles já tem um apoio total da arena hoje eles não pagam mais aula lá na arena é oferecida tanto por parte da arena quanto por parte do professor Jessé que a gente precisa ressaltar também esse incentivo eles não pagam isso e a gente além de ajudar de uma forma bem efetiva no custeio dos outros campeonatos eles vão andar uniformizados e representando não só uma arena mas uma cidade que está buscando um espaçozinho aí na questão do beat tênis e você está de parabéns por essa sua atitude essa sua atitude também foi especial porque assim o atleta ele precisa de certa forma é um esporte que muita gente está ali brincando não tem não tem muito aquele compromisso de torneios mas a galera está indo para os torneios também com a intenção de brincar de ficar só de se parecer para já pegar tirar aquela carga da semana do trabalho e vai para o torneio e desvertir mas também tem muitos atletas aí que estão se destacando e que precisa ter esse apoio precisa ter esse apoio isso é bom a gente agradece pelas palavras saltando a final que foi um baita de um jogo ali um jogaço foi um jogão jogão foi um prazer dividir quadro com você obrigado vou levar de exemplo o Suaro de Flerpe para a gente lá que é um esporte novo na cidade a gente está pegando agora uma sede de tudo e dizer que o Rodrigo ali a gente teve cabeça começando perdendo dois sets de quatro começando perdendo um de quatro um tivemos que entrar no jogo novamente foi e botar a cabeça no lugar João os caras jogam mas a gente tem que procurar os caminhos ali para tirar eles do jogo a gente encaixar melhor no jogo e graças a Deus durante o jogo a gente conseguiu e um jogo suave que você consegue sair e entrar no jogo consegue vibrar consegue baixar a cabeça consegue levantar mas que fica saudável fica um respeitando o outro eu tenho aquela vibração também eu vibro muito eu gosto de vibrar mas aquela vibração dentro da minha quadra com o meu atleta não é nada que que empolgue que timide o outro não nunca gostei disso você falou dessa questão de fair play eu lembrei de uma situação que eu achei até engraçado o jeito dele na categoria simples eu jogando eu não lembro quem era o rapaz que eu joguei com ele que ele também disse que era iniciando e a gente jogando e eu acho que um amigo dele na hora que ele foi sacar falou lá vai errar vai errar vai errar aí ele errou ele errou ele olhou para trás disse ô cara você me atrapalha aí eu olhei assim para ele aí eu não lembro se eu estava ganhando de 3-0 foi Jonas foi Jonas com o Iago eu acho que eu estava jogando eu ganhando de 3-0 era 4-0 não lembro aí eu disse aí cara quer repetir ele é eu obrigado eu vou repetir ele não pediu acho que ele não quis pedir para repetir porque ele podia pedir ele podia pedir ele podia pedir para repetir se fosse o caso eu estivesse perdendo ou não eu poderia também discutir com ele e também não aceitar ele repetir mas aí isso aí vai de cada um a gente lá fora também depois dessa situação eu estava até lá no pé da quadra também a gente olhou para o nosso colega que está lá com a gente disse aí deixa eu me jogar um pouquinho que aí você vai deixar ele nervoso aí ele entendeu isso foi no primeiro ponto aí ia ficar 15-0 para mim aí eu disse aí cara tu quer repetir ele disse eu quero eu quero eu quero repetir ele achou tão muito quando eu disse que ia repetir vai fica à vontade pode repetir é porque o pessoal ainda não está acostumado até a torcida ainda não está acha que é é de futebol é a cultura do futebol quer gritar eu sempre falo que a gente tem que também protestar o atleta tem que protestar a torcida que faz isso mas ele também tem que entender que aquele cara ali talvez é o primeiro jogo que ele está tendo em bitantes então ele não sabe também cabe a quem está lá fora explicar os outros torcedores outros atletas que estão de fora dizendo aí cara não faz isso não porque não pode vai ensinando e já já se Deus quiser só questão de tempo eu lembro no primeiro torneio interno vocês participaram do primeiro rapaz parecia a arena lotou de um jeito e era gente do lado por cima do muro e aquele negócio vai não sei o que as torcidas rival parece um caldeirão nossa senhora isso aqui não vai dar certo e hoje a gente já vê o comportamento completamente diferente o pessoal comemorando após o ponto deixando a bola rolar sem gritar não se envolvendo se a bola pegou na linha ou está um pouco fora dentro mas a diferença é gritante mas teve um ponto também William que uma parte de um dos seus fair play que eu fiquei assim que entrou na minha mente cara e eu fiquei caramba isso aí foi novo para mim porque assim a gente que é do esporte não está acostumado o oponente estava sacando e vocês tiveram uma pequena discussão de bola fora ou dentro aí na hora que começou a discussão a gente já levou a tua mão não você que está sacando você que marca se você marcar está valendo e aquilo ali eu reparia de caramba vamos seguir pelo menos o exemplo né é com certeza porque assim existem regras a se cumprirem e geralmente no momento da discussão quem está sacando ele decide se ele quer repetir ou não vamos dizer que o ponto eu acho que eu estou certo aí você está no saco aí eu digo cara eu acho que foi dentro aí eu dou a opinião eu dou a sugestão vamos repetir aí você pode dizer se vai repetir ou não que inclusive foi o que aconteceu na final né contra a gente teve um ponto lá que a gente ficou em dúvida e Carlos Daniel se tomou a frente não eu vou repetir o saco aí a gente entrou no consenso ele repetiu o saco e jogo que segue às vezes tem aquela situação que vocês estão mais perto do ponto teve um ponto lá que a gente ficou duvidoso aí eu não vi o ponto se era dentro ou fora Daniel viu dentro vocês viram fora aí eu disse não vocês que estão perto do lance vocês decidem aí o que vocês disser o que vocês falam aí a gente já entende mas aí quando é um jogo que está suave que está como aquele nosso que foi um jogo suave a gente entende né mas assim quando é um jogo mais acirrado que está aquele ponto a ponto às vezes o cara não quer perder um ponto mas mesmo assim eu acho que ele deve perder esse ponto porque eu acho que esse ponto vem naturalmente depois porque é bom sempre deixar o jogo suave é bacana demais não ter aquele às vezes uma discussão dessa aí os atletas não entendem que numa discussão que eu discuti com você você pode também sair do jogo como eu também exatamente numa discussão não é só você que se prejudica eu posso me prejudicar também com certeza pode ser que essa discussão me prejudique o bicho de tênis é 50% físico e 50% psicológico e você precisa ter cabeça ali para a gente eu vou até agora eu vou dizer assim eu vou até discordar de você eu acho que talvez é 100% viu cabeça é verdade mas enfim eu comecei com 50% passei para 70% eu já estou em 80% eu acho que eu já estou perto dos 90% já passar aqui no chat é isso aí eu vi que o sábio aqui está bombando está bombando aqui Maricélia Brasil aqui dando boa noite Igor vira louco aí boa noite Lídia é isso aí Lídia Barreto ela ainda está vendo muito fantasma ainda mas ela deu ela parou um pouco estão querendo que ela repita aquela cena lá mas ela não está querendo não fazer mais não doido para ela repetir aquela cena Caroline aqui boa noite aqueles Lira aqui dando boa noite do Sérgio acho que é o Sérgio é o Sérgio beijão Sérgio boa noite Lilian Pinheiro aí nosso amigo Lilian Lídia aqui Linha Henrique Moura esse de azul é casado é os cavalos da é os cavalos da resenha é os cavalos complica isso aí eu vou levar para agora viu Stephanie aqui estamos juntos cabeça Tamires Nunes minha companheira de programa também um cheiro Tamires Nunes Ricardo Reis boa noite isso aí galera que é minha mãe viu Joemio Félio está na live também mais uma mais uma acompanhando quem é é Joemio Joemio Félix é a mãe dele mora em São Paulo mora em São Paulo ela não mora no Sérgio não está com se não me engano 16 anos que mora em São Paulo saudade viu é isso aí aí está a Sérgio direto de São Paulo exatamente que bom que bom e aí Alas vamos passar aqui para o nosso apoio vou dizer que nós estamos aqui com o apoio da Arena Alô Robit de São Miguel da nossa amiga Luana Arena 8x8 de Jaguari fazendo essa interação fiquei sabendo hoje aqui que estamos também com o apoio da Arena 7x8 agora de Edson Cedro que bom que bacana Eurobeat de Orois um alô para o Tiagão lá da Eurobeat de Orois Tiago abraço meu amigo Tiago estamos também com o apoio da Fazenda Pilada nosso amigo Vitor Costa esse cara aí que está focado aí que sempre apoia o atleta é isso aí aí também nós trabalhamos em nome de Iconistore né tudo em roupas e acessórios esportivos Volila Gastrobar meu amigo Alisson minha amiga Alisson o melhor restaurante da cidade agora com Espaço Kids né você pode deixar seu filho lá com segurança com a gerente Maria Clara lá meu amigo Jairo também um abraço academia bem-estar o Willian disse que vai vai ser vai ser frequente igual a Top Burger né vamos sim vamos sim e o nosso amigo aí Galega e Brisa né da Top Burger o melhor sanduíche na brasa da cidade é isso aí abração pra Galega e Brisa é e eles estão com outro empreendimento né estão então sim eles agora estão lá no Açaí Prime né que é dentro da arena e o Smash lá também do bar que é do restaurante lá que você tem o espetinho tem tem aquele baião que você você tomar aquela cervejinha então agora eles estão tomando de conta lá dos dois ambientes lá aqui da arena prime que bacana sucesso lá e você nesse novo empreendimento quinta-feira eu vou por lá na próxima é isso aí Marcos me diz uma coisa sobre essa questão dessa dessa implantação sua na arena lá assim você viu que como empresário falando como empresário você viu assim no nível de cidade você viu que melhorou mais a questão assim de vamos dizer assim do lazer da cidade não só do bitens mas assim outros atrativos como a gente acabou de falar aqui desse amigo da gente que tem esses restaurantes que lá no na arena também tem né essa questão de vocês também servem né a janta essas coisas merenda o açaí lá na arena no projeto inicial a gente desde o começo queria colocar também um espaço de não só para o esporte mas de lazer para a comunidade cedrense a gente pensou no restaurante né onde a gente serve vários tipos de cardápio lá muito diversificado desde um simples petiço a uma janta mais sofisticada boboa de camarão camarão de óleo se quiser maminha eu vou indicar aí aos clientes que quando chegar lá olhe direito o cardápio porque no jogo lá naquela emoção não olhei muito o cardápio quando eu cheguei que eu vi os históricos lá rapaz lá tem coisa boa viu lá tem coisa boa lá tem coisa boa e só coisa de primeira a gente presta sempre pelos melhores ingredientes tem a churrascaria lá aqui no CED também inovação a questão não só o espetinho mas vende picanha no peso mami argentina a gente procurou fazer um leque de uma diversidade não só da parte da arena mas também da parte de vir uma família um ambiente bem frequentado e a gente buscou isso aí uma cervejezinha gelada enfim é um espaço bem completo um restaurante um botecozinho de lá como a gente chama esse ambiente lá ficou bacana mesmo aí tem uma parte superior lá uma lajezinha lá que dá pra ver a cidade toda lá de cima um lugar bem aconchegante então a gente procurou fazer esse espaço não é muito grande mas eu acho que é bem acolhedor capacidade de pessoas ainda de certa forma e é um espaço diferente do Cedro eu acho que o Cedro é o primeiro lugar do Cedro acho que é coberto em termos de restaurante o restante é tudo naquele base de calçada e a gente procurou colocar uma coberta procurou colocar um churrasco no peso procurou colocar comidas que até então a gente não via com frequência diariamente no Cedro então a gente tentou partir por essa linha e tá dando super certo lá graças a Deus casa que bom movimento bom todos os dias dia de sexta sábado e domingo chega a faltar lugar lá pra acolher mais pessoas mas isso é um resultado de que vem dando certo né sabe o amigo Wallace aqui ele fala muito aí do sanduíche que eu gosto mas assim da cervejinha quando termina os rachos eu diria agora vamos fazer o que a gente sabe de melhor eu posso afirmar que você quer de melhor do que a gente tem a gente tenta buscar esse conforto pra população cedrense que é carente nessa área de espaços que promovam a diversidade né nesse sentido então a gente tenta fazer mesmo que de forma simples né essa essa exposição e esse aconchego aí pra população viu William e ainda mais tocando aqui no assunto já entrando em outro mas falando da arena a gente tá aqui com um plano muito ambicioso né agora pro finalzinho de maio começo de junho que é o primeiro torneio aberto lá da arena sunset né isso que bacana então a gente vai fazer um torneio organizado pelo nael através do aplicativo let's play isso certo a gente quer dar mais quer dar não vamos dar mais de 11 mil reais que bacana em premiação nas categorias iniciante D e open olha aí galera já tem a data já vamos o torneio inicia dia 21 ou dia 31 de maio que é uma sexta-feira e segue até o dia 2 de junho que é sexta sábado e domingo 31 31 1 e 2 de maio isso aí olha galera fica ligado aí nesse torneio aí arena top e ligado nessa aí que tem 11 11 cara né 11 mil mais de 11 mil mais de 11 mil de premiação galera vamos ficar ligado aí nesse torneio no finalzinho desse mês entrando em maio entrando em junho né vamos aí se ligar nesse torneio aí que vai ser bacana vamos se ligar e eu já tô aqui de antemão aqui pedindo o apoio aqui do programa pedindo o apoio da televisão pra gente levar nem que seja nesse final de semana uma estrutura que vocês tem aqui de televisão de programa lá pra nossa cidade pra gente propagar esse esporte esse crescimento desse esporte mostrar os nossos os nossos atletas pra região e dizer que o Cedro não só tem novato novato não tem atleta campeão isso aí então a gente convida que toda a região tô olhando aqui a live aqui chegou um momento aqui de quase 40 pessoas e a gente vê aqui que é gente de toda a região então o Icó sempre tá em peso lá isso aí não é novidade não e a gente fica feliz demais por vocês se sentirem acolhidos lá e a gente propaga o convite pro Iguatú pra Vase Alegre pra Lavras pra Aurora pra Orois ali o pessoal da Paraíba da Cachoeira do Zinho sempre vem aqui Palmirim e Palmirim sempre vai lá pro Cedro também Jaguarim as cidades vizinhas aqui de Icó Jaguarim todos estão convidados nós como eu disse aqui no começo só temos duas quadras então as inscrições vão ser limitadas né aí eu já me passou esse detalhe aí por conta da organização né então a gente convida toda a região mais de 11 mil reais em premiação e com certeza vamos fechar com a cobertura também da televisão aqui Princesa do Vale né Princesa do Vale pra fazer a cobertura ao vivo lá levar todo o programa aqui do programa Playcast BT certo então a gente quer fazer um evento grande um evento de apresentação exatamente do Cedro pra região então todos vocês estão convidados isso é bom que aí tem todo mundo tem a ganhar os atletas ganham a cidade ganha né os visitantes também que vai participar de um evento organizado que isso é bom e serão todos muito bem recebidos certo vão estar em casa lá certeza e todos se sintam convidados aí viu beleza até um abraço pros meus amigos lá Dudu meu amigo Joacir Marquinho pessoal da bola meu pai foi presidente da LDC em 98 e eu conheci essa turma jogava no comercial Marquinho Marcio do Cal Joacir os amigos aí da bola né isso aí os caras da bola o craque da bola aí Dudu também né gosta rapaz eu tô agora batendo nostalgia aqui no meu juiz participei muito desses jogos aí criancinha meu pai presidente da liga e eu acompanhando a evolução do do futebol cedrense naquela época isso é muito craque mas Joacir e Marquinho dispensa e comentar né são dois craques que não sei porque não foram profissionais porque ali é verdade tinha o Guim também que jogava muito o Hudson assim vários atletas aí do futebol né lembrando aí também né vocês aí que nos acompanham né pelo Instagram Playcast BT nossas redes sociais aí curta também nosso Youtube né TV Princesa do Vale na rádio né na rádio na eco FM 104.9 sendo transmitido isso é bom acompanhe no Youtube TV Princesa do Vale no Instagram TV Princesa do Vale com dois L Facebook TV Princesa do Vale e curta né William aí nossa live comenta e compartilha pra gente estender esse programa aí pra que tá sendo eu gostaria exato muito muito o beat tênis é o esporte que mais cresce né no Brasil né não só aqui na nossa região né no Cedro tá uma febre lá só o da beat tênis é isso é bom vai estar pegado lá se você quiser os atletas oficiais agora da arena né se você quiser o horário lá pra semana você tem que marcar com uma semana de antecedência mas isso aí cara tá em toda a cidade toda a cidade aqui em Nicol tá do mesmo jeito aqui a gente tem duas arenas mas todas as duas se você for procurar horário tem que reservar antes Vaz Alegre se não me engano eu acho que tem mais de 30 quadros lá o todo juntando tudo lá mas eu tive um depoimento de um cara lá o cara disse mesmo jeito tá aqui pra gente alugar a quadra tem que reservar antes então assim é um esporte que tá grandioso mesmo veio pra ficar não é um esporte que é passageiro isso aí não é um novo passageiro é um esporte eclético ele abraça todo tipo de pessoa todo gênero isso e de uma forma assim muito carinhosa então a gente é um esporte muito democrático e tudo é faixa etária também né é por isso que o beat tennis cresce tanto porque joga o homem com a mulher joga as duas mulheres então assim esse papel do beat tennis aí é de inclusão social inclusive falando de inclusão social lembrei aqui de duas mães vieram falar comigo lá no set o pessoal me chama de Marquinhos Marquinhos depois que tu abriu esse beat tennis aí foi uma benção na minha vida minha filha ou meu filho que vivia com problemas de depressão olha aí cara que bom ou de ansiedade foi meio que uma uma situação que melhorou assim a saúde dessas pessoas eu acho que aqui em toda a cidade eu acho que acontece com certeza tem 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 o fator inclusivo que o beat tennis tem de transformar aquela pessoa numa pessoa valorizada acolhida então o beat tennis tem esse papel social muito importante que inclusive afeta na própria saúde né de uma comunidade né que isso vai diminuir os índices e tal então é muito importante esse papel inclusive do beat tennis na sociedade então lá no Cédrio tá fazendo esse papel eu tenho certeza que aqui no Incói e nas outras cidades vizinhas também faz com certeza vai todo mundo vai pai, filho avô, neto isso aí é uma das coisas que que é de importância né porque você vai você sempre vai pro esporte mas você consegue levar sua esposa seus filhos com certeza vai a sogra vai todo mundo vai o avô vai a avó vai todo mundo então assim isso é bacana porque acaba de a gente sempre vê às vezes aqueles memes aqueles vídeos daquele cara que quando vai pro futebol a mulher fica brigando o cara sai pra pedalar a mulher fica brigando então assim o beat tennis vai os dois lá em casa chegou deixa deu esporte também tem aqui rapaz aqui Rodrigo Rodrigo a prova viva aí ó Rodrigo a prova viva rapaz resumindo tava com a família saia pra canto lá em casa ela já tá no nível que eu fico na quadra e ela vai pra casa brigando porque eu tô a gente vai pra jogar duas horas eu fico quatro horas jogando lá pega um racha um playzinho depois do nosso não vou ficar vai não não deixa de os outros esportes também ter essa essa agregar também temos esporte que vai a família e tudo mas com o beat tennis eu não vi ainda eu assisti até uma entrevista aqui que teve de vocês com um pai e um filho e isso o Robert Charlie foi ele começou a jogar e chamou o pai o pai não queria e depois montaram uma dupla jogava os dois juntos com certeza o Robert Charlie estou aí um abração pra eles aí que bom foi bom é isso aí mas é essa situação é de você levar a família de você conhecer novas pessoas né isso aí é que o beat tennis tá grandioso por isso aí por isso aí que tá fazendo minha sogra às vezes até diz lá em casa rapaz vocês tão judiando a menina a menina que tem uma minazinha pequena é você tão judiando a menina quando a gente vai sair às vezes oito horas de um play nós já vamos nós estamos pra casa quer mais ir não ela já tá acostumada ali também no ambiente é isso aí é como a gente sempre fala a conversa aqui é boa mas a gente só tem uma hora de programa mas é assim foi bom o papo é bacana queria que vocês aqui passassem aqui uma mensagem pra essas pessoas que estão entrando no esporte ainda que por algum motivo ainda não não entrou no esporte e se vocês pudessem deixar aí uma mensagem a cada um pra vocês aí sobre essas pessoas que incentivar essas pessoas que querem entrar no esporte cara um esporte muito bonito além de tudo um esporte muito bonito que proporciona momentos pra você que às vezes você não acredita que tá acontecendo e ali você cai na realidade caramba o beat tennis é muito bacana mesmo de verdade e assim pra quem tá começando pode vale a pena demais pode botar as caras pode ir vai pra brincar inicialmente se vê que gosta tenta alguma coisa mais séria joga um torneio fazer igual o William disse no começo a gente conversa lá no sede no começo eu jogava o torneio igual louco eu jogava porque eu gostava de estar ali no meio daquela muvuca daquele pessoal e interagindo com o esporte né e assim já em tom de despedida passar aqui pra agradecer a Marquinhos no dia do torneio lá ele realmente surpreendeu a gente com aquele anúncio dele que a gente ia ser o representante da arena falei com o João no privado eu disse João vamos fazer valer a pena o reconhecimento vamos fazer valer a pena o investimento e é treinar vamos conseguir levar o nome da arena cada vez mais longe se Deus quiser e tamo aí pra isso tamo aí com o Gessé incentivo sempre é bom você lembra você ia falar eu lembrei agora do que você tava falando que a gente tava conversando na arena eu agradecendo o convite de vocês e vocês dizem não, eu não tenho costume jogar eu não sei se era uma menina que tava lá na medida da gente tava lá perto dizendo não, eu não joguei porque eu tava machucado não, não deixe de jogar não joguem mesmo sendo iniciante joga meta a cara vai pro torneio que é bom aí é como eu digo eu dando esse incentivo a vocês e olha aí fui pra final com vocês quem vence? vocês então assim quem sabe se essa palavra que eu falei ele não incentivou a você mais ainda exatamente aí o incentivo maior mesmo da noite foi esse abraço que o Marquinhos deu na gente de poder assim dizer não, tô junto com vocês tô fechado aí fechamos com o Gessé também aulas particulares pra fechar a dupla mesmo aí João aquele torneio que a gente jogou o Open foi a primeira vez que a gente jogou junto e já entendemos ali o jogo um do outro é só agregar agora e partir pros próximos agradeço aos outros parceiros agradecer o grande Magno tem um boné de ouro o Magno Diniz que estão sempre junto com a gente ali o bonézinho de ouro dele botou na cabecinha botou na cabeça e tirou foto é seu agradeço o Magno aí agradecer também a Sandy certo da Escoletion aí tá com a gente o dentista Felipe Lemos show Ana Júlia certo Ana Júlia AJ Importados aí e Sanches Obrigado por todo o apoio que bom parabéns ao pessoal esse pessoal que apoia tão de parabéns porque essa galera que apoia eles sabem que eles são bastante importantes pra gente com certeza esse apoio eles vão dando gás pra gente estar ali se inscrevendo em torneio fora pra estar se deslocando pra estar pagando inscrição essas coisas é muito importante é importante mesmo tem tudo tem uma logística tem um gasto pra você ir pra outra cidade quando é mais longe é mais um dia você vai gastar com pousada com inscrição a gente tá com um pouco quem vai com a família gastar mais exatamente a gente tá com pouco tempo mas aí é muita vontade cara a gente tá naquele naquele pique de tipo assim tem um torneio e não sei aonde a gente quer estar presente a gente ia pro Rio de Palmirinha esses dias e não foi porque realmente é um deslocamento muito grande que as vezes não compensa quando você vai ver mas aí ó já o Iguatu a gente já vai participar a gente vem pra esse bolão do Icó já tá fechado o de Marquinhos também tamo junto e é isso aí vamos pra frente rapaz maldar aí nos comentários viu a galera aí maldou viu olha aí levou o pé da letra aí viu William rapaz perdoa não os caras não perdoam o pessoal do beat tênis tem endereço certo vai vai para as mulheres e dizer pra elas que elas se permitam ao desafio a encarar o beat tênis a gente tem vários praticantes de beat tênis no sério eu posso lhe dizer que até mais que homens mas o engajamento nos torneios é não corresponde a frequência que elas mandam na arena então assim não é por questão de retorno financeiro não é pela questão da projeção também e de entender o que é que o beat tênis significa na vida das pessoas como atleta com certeza então assim aqui minha mensagem hoje é que é pra fortalecer as mulheres que praticam o beat tênis pelo menos na nossa cidade lá do cedo que elas se permitam ao desafio de participar de torneios né a encarar essa dificuldade ninguém nasce sabendo de tudo sempre vai ter alguém pra gente se inspirar pra chegar até lá e melhorar então assim a mensagem hoje aqui é pra que elas permitam é digamos assim participar de torneios né acho que alguém falou que o microfone tá baixo eu coloco mais perto aí permita participar do participar mais desses torneios porque é importante a presença das mulheres dessas atletas né no torneio porque os homens não tem tanto engajamento no dia a dia quanto as mulheres né mas nos torneios estão lá mesmo um sabendo que tem um nível abaixo do outro e tal mas vão lá fazer e desafiar o que João e Rodrigo fizeram isso entrar no torneio World Open né e chegar a vencer de dois gigantes do Beach Tennis aqui da região renomados William você é um cara renomado inclusive a repercussão da vitória deles dois repercute assim de uma forma muito grandiosa lá na nossa cidade porque é a mesma coisa de um time pequeno ganhar do Fortaleza desse que é um time grande e eu vi e eu vi a vontade deles de de sempre de estar lá né de desenvolver de de entrar no jogo que assim fiquei feliz por eles terem ganhado eu fui de coração pra eles falei pra eles lá já de expressar isso aqui de novo que eu fiquei feliz por eles terem ganhado quem não quer ganhar quer tá na final quer ganhar mas tem muita gente que é mais competitiva do que eu mas assim eu sempre quero ganhar já ganhei várias vezes mas naquele momento ali eu fiquei muito feliz principalmente com sua mensagem que você deixou lá e que eu fiquei mais feliz então assim pra mim eu saí dali com um troféu eu saí dali com um troféu e essa mesma essa mesma mensagem que eles deixaram de inspiração pra você que as meninas da nossa cidade se inspirem e comecem a jogar mais esse esporte a praticar mais esse esporte e principalmente a participar desses torneios não só no Cedro mas na região porque isso é importante pra nossa cidade isso é importante pra elas e pra todo mundo que tá vivendo aí nesse universo aí do beat dance verdade verdade e aí João o que você tem pra dizer pra essa galera aí que galera que tem curiosidade vai lá que é um esporte muito bacana acessível a todos preenche todas as faixas etárias desde o novo ao velho ontem e é isso aí agradecer o Marcos Pintombeira aí pela iniciativa que ele deu a nós né vamos cumprir com a palavra aí acho que ele só tem a ganhar com isso e agradecer também a torcida lá do Cedro que é uma torcida forte e pra quem tá dentro de quadra faz total diferença a gente senta ali essa energia é boa a confiança deles na gente ali e a gente quer apresentar essa energia é boa exatamente queria agradecer a presença de vocês ter aceito o convite em bater esse papo aqui com a gente parabéns aí estamos à disposição aqui sempre que quiser convidar nós estamos aqui espero que seja o primeiro de muitos né exatamente a conversa poderia durar mais duas horas de sossegada né com certeza parabenizar vocês né pelo título aí pelo troféu muito obrigado parabenizar você também Max por ter feito esse grande empreendimento lá no Cedro né que vai trazer interação vai tirar muitos jovens de coisas erradas né ao invés de estar fazendo coisa errada estar ali no esporte que é um dos pontos importantes do esporte também né com certeza é isso aí e dizer que foi uma honra pra vocês agradecer a vocês pelo convite né já parabenizar mais uma vez vocês por essa vitória de vocês lá que vocês continuem assim né querendo sempre focar nesse objetivo de vocês que é jogar e participar de torneio e evoluir porque eu digo sempre que a vontade de evoluir supera de ganhar então assim continua sempre assim que foi bacana demais vocês conseguiram o objetivo de vocês conseguiram coisas que muita gente não consegue né que é um apoio de uma arena que isso aí muitas arenas tem a arena aqui de cor pessoal da arena praia o pessoal apoia muitos atletas mas não é todo canto que a gente tem esse prestígio né de ser apoiado de um atleta ter esse apoio de alguém exatamente e parabéns pra vocês e é isso aí uma boa noite boa noite galera aí fechando mais esse programa aí e até mais e vamos aí compartilhar nossos programas seguintes aí que estamos aí para divulgar esse esporte que é bacana valeu boa fechada do Zeca em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina eu falei fechada do Zeca estamos localizados na rua Elidio Sampaio número 47 na entrada de Lima Campos então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos com as melhores receitas aqui na fechada do Zeca qualidade e tradição tem nome fechada do Zeca aqui na Solpeças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike moto e seu automóvel temos para vocês o melhor atendimento e claro o melhor preço da cidade lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor estamos localizados na avenida prefeito Anísio pequeno Sampaio centro número 114 próximo a ponte do rio Salgado sabe por que a Clindonto é líder em atendimentos odontológicos porque você leva a sério cuidar do seu sorriso na Clindonto você encontra um padrão de qualidade incomparável clínica geral restauração estética clareamento dental canal próteses e implantes dentários ortodontia cirurgia dos dentes sisos e também com harmonização orofacial deixe a Clindonto cuidar de você cirurgião dentista doutor Frederico Vilarouca na rua José Ribeiro Monte 372 no centro de Icó agendamentos pelo telefone 88 99771 2120 Olá pessoal vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icó então venha com a gente conhecer nós temos artigos de viagens malas bolsas carteiras de diversas marcas essa sessão todinha é de artigos de viagem e também escolar nós também estamos trabalhando com a marca Melissa que é uma das marcas muito importantes que a mulherada simplesmente ama muitas novidades nessa sessão a gente organizou ela para a sessão feminina aqui a gente tem rasteira tem salto tem mocassina tem escarpã produtos lindíssimos então venha conhecer a nossa sessão feminina você que ainda não conhece a nossa loja ela fica aqui na Francisco Maciel na cidade do Icó venha nos prestigiar nossa equipe está esperando aguardando você temos muitos produtos bacanas preço excelente venha para a Duda Center Calçadas mês de maio mês das mães e também mês das noivas e é claro que na loja meu dicas modas temos muitas opções para você presentear a pessoa mais especial da sua vida não perde tempo e vem correndo garantir o seu presente lembrando que durante todo o mês de maio aqui na loja mil dicas modas vocês irão encontrar uma enorme variedade em roupas brancas conjuntos os vestidos tudo para presentear quem você ama de verdade então não perde tempo andando à toa e vem para mil dicas está pensando em construir ou reformar? em nossa cidade você pode contar com a Pereira Construções aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar contamos com materiais elétricos hidráulicos tintas e vernizes ferragens ferramentas forro de PVC e variedades em geral ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão o que está esperando? faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017 estamos na rua Francisco Maciel número 2189 no centro de Icó na organização Laucimar e Marta pensou em construir ou reformar? pensou Pereira Construções no centro de Icó o que está fazendo? em mente a pesquisa ou de Turminas e Mendoza ou de Turminas ou de Turminas Obrigado.